Mas ali na minha casa Com a minha madrasta e com o meu pai Mais com o meu pai, assim, eu tive Alguns outros problemas, né Eu comecei a bater muito de frente com o meu pai Por várias coisas que eu não concordava Então no dia que a gente teve uma briga Mais séria, eu tive um problema sério Com ele A gente, enfim Teve um problema mais grave E aí eu fui, no dia seguinte Eu fui no conselho tutelar E meu pai já tinha falado nesse dia da briga Que você não fica mais, ele usou alguns termos Assim, tinha 14 Em relação a minha mãe, você é igual a sua mãe E eu escutava aqui a vida toda E eu tava naquela época, eu não aguento mais Me salva alguém, pelo amor de Deus E aí Minha última alternativa, já que eu não tinha Como gritar pra minha mãe E eu não conseguia gritar pro meu pai E eu tava naquela situação Em que eu tinha as minhas amigas, mas elas também não conseguiam Me salvar, eram crianças, né Eu fui no conselho tutelar E ali no conselho Eu acabei Acabei Né, meu pai foi também A senhora do conselho Viu que eu não tinha condições mais também De ficar na minha casa Pediu pra minha mãe pra eu ficar na casa dela E, né, a minha mãe A minha irmã já tinha ido morar com a minha mãe Não deu certo A minha mãe Não, né, não consigo E aí depois de um tempo Minha mãe, ela casou com uma pessoa Mas foi rápido Não chegou a casar Na verdade, ela namorou uma pessoa Quando ela era mais nova Depois que ela se parou do meu pai Mas ela não casou depois E aí ela morava sozinha Tava lá, lutando Igual eu falei Trabalhando Pelas coisas dela A minha irmã já tinha ido morar com ela É, não tinha dado certo E aí eu Eu acabei Acabei indo no conselho Perguntaram pra minha mãe Minha mãe não queria mais Porque já tinha tido Todos os problemas do mundo Com a minha irmã Meu pai não tinha condições A mulher do conselho Até sugeriu Entrada pra um abrigo de menor Eu nem sabia O que que tava acontecendo O que que era Ah, tá bom Tipo, bora Sabe Eu só quero sair dessa situação Que realmente Eu tava sofrendo muito E aí A situação na minha casa Com meu pai Tava realmente insustentável Né Era casa Casa, escola Escola, casa Não podia fazer Absolutamente nada E ele tinha tirado até As tomadas de telefone Pra eu não falar com ninguém Então foi uma situação Muito complicada mesmo E aí um dia ele chegou em casa E falou Amanhã cedo Você vai morar com sua mãe Em Florianópolis E aí eu fiquei muito abalada Porque tudo que eu tinha construído Com as minhas amigas Que no caso eram Que eu tinha sentimentalmente Falando de amor e afeto Eu ia ter que desconstruir de novo Pela terceira vez E aí eu pedi pra ele Eu falei Eu só posso ir Então pelo menos Isso até me emociona Porque foi um dos piores dias Da minha vida E eu pedi pra ele Eu posso me despedir Delas Então eu saí Fiz a minha despedida Com elas E Mas assim Realmente eu não sabia O que que tava acontecendo E aí no dia seguinte Eu fui pra Florianópolis Cheguei em Florianópolis Como eu tinha muito Pouca convivência Com a minha mãe Né Durante a vida E ela já tinha sofrido Muito com a minha irmã Enfim Foi bem difícil Assim né Eu e ela Por vários motivos De ambas as partes Né E a gente teve uma convivência Horrível Péssima No final a gente só se comunicava Por cartas Mesmo na casa A gente nem se falava Caramba Na mesma casa Na mesma casa Quanto tempo Você ficou lá Eu fiquei com ela Quatro anos Quatro anos E aí É Eu comecei a namorar Até um rapaz Uma pessoa lá De Florianópolis Né Com quinze anos Eu comecei a namorar E era uma pessoa Assim mais alternativa E tal Né Aquela coisa de jovem E aí A minha mãe Assim A minha mãe Assim Eu acho que A grande Grande coisa Foi que ela queria Que eu fosse uma pessoa Que eu não era E eu queria que ela fosse Uma pessoa que ela não era Porque a gente não teve Muito convívio Né E aí Uma cobrava muito Da outra Nessa fase Por exemplo Ela falava Ah mas você Você não tá estudando Você nem estuda Mas eu sempre fui a melhor aluna Porque eu sempre fui muito dedicada Porque eu sabia o que eu queria Eu prestava Eu sou uma pessoa Que eu sempre prestei muito atenção Sabe assim Economia de tempo Sempre fui muito hiperativa Assim Sempre muito E E aí Ela queria me moldar Eu não queria ser moldada Porque eu já tinha Tava sofrendo muito E eu Né Tava ali naquela situação E eu também Tinha cobranças dela como mãe Pela falta da vida Que ela também Sofreu muito E não entendia Né Porque ela fez o que ela pôde Então Ficou nessa situação A gente ficou nessa convivência Muito ruim Nesses quatro anos E quando eu fiz Dezoito anos Eu namorei uma pessoa Nessa época Que ela não gostava E aí ela Falava várias vezes Que eu usava drogas Aí eu Tinha que provar Com exames Porque meu pai era bancário E ele tinha Eu tinha um plano de saúde Da Caixa Né No caso Ele era Fazia Era bancário Da Caixa Econômica E aí eu pegava O plano de saúde E fazia vários exames Sempre De tudo Pra provar Pras pessoas Que ela falava Que eu não usava drogas Que eu não era aquela pessoa Que ela falava que eu era Entendeu? Então Várias coisas Da parte minha com ela Também foram muito dolorosas É Enfim Hoje eu consigo ver Um pouco mais O lado de mãe Porque eu Né Me tornei mãe Mas Mas aí com dezoito anos Eu cheguei Foi um dia Que eu já nem tava mais Ficando em casa Cheguei em casa Ela tinha mudado Todas as coisas Da nossa casa Pra porta da frente E Eu vi Todas as Quando eu cheguei A porta da frente Tava aberta Eu vi as coisas Do meu apartamento No outro lado Eu não entendi nada Mas quando eu entrei Na minha casa Tava tudo vazio Soltavam as minhas roupas Um edredom roxo Que eu tinha E um travesseiro E eu já entendi tudo Né Dezoito anos Como ela sempre Já escrevia nos bilhetes Né Favor procurar um lugar Com dezoito anos Um lugar pra morar Ela era dentista Uma ótima dentista Inclusive Uma dentista Ela era dentista Em Floripa E Aí eu Eu entendi na hora Que assim Acabou, né Enfim Aí eu peguei minhas coisas Em uma mala Liguei pro Pro pai do meu Namorado Na época E falei pra ele me buscar Que eu Tava na rua Assim E aí Assim Foi bem difícil pra mim Porque eu tava sem nada Né Morando na casa De favor de outra pessoa E várias vezes Nesses meus sofrimentos É porque Deus Sempre me iluminou muito Mas eu sofria tanto Nessa época Que eu tava longe Dessas minhas amigas De infância Eu tive que construir Todas as minhas amizades Eu fui pra Florianópolis No meio do ano É E eu tive que Fazer essas novas amizades Mesmo E ganhar de novo A confiança Né Pra eu poder Ter esse amor De novo Enfim E então Eu tava sofrendo Tanto nessa época Que várias vezes Deus me colocou Em provas Né Tipo Eu sofria tanto Que eu não sabia mais Como abater aquilo Porque eu chorava O máximo que eu podia Eu não tinha pra quem Né Quem chamar mais Teve uma situação Até que uma mãe De uma amiguinha minha Queria me adotar Teve início de processo Em fórum Enfim É E eu Pensava Não Eu vou Sabe Eu vou usar uma droga Eu vou fumar Porque meu pai fumava Minha irmã também fumava Minha irmã começou a fumar Muito nova Aí pensava Eu vou fumar também Que talvez seja um alívio Eu vou começar a beber Porque eu vou esquecer E isso vai me aliviar Pensei até Já em usar coisas Drogas e tal E sempre veio Alguém me salvar No caminho Assim Sempre vinha uma salvação Não Calma Estuda um pouco mais Né E aí Isso foi Moldando a minha cabeça Assim Eu vi que realmente Eu tava me tornando Uma pessoa Inteligente Que eu tava tendo oportunidade Eu sempre estudei Apesar de toda essa situação Nunca me deixaram Falta a escola Então eu sempre estudei Em colégios bons E aproveitei as oportunidades Né Você com 18 anos Já tinha terminado Eu tava terminando Meu terceirão Numa escola muito boa E aí eu terminei Meu terceirão E fiquei estudando Loucamente Igual um animal Pra passar no vestibular Porque era a minha única Alternativa De ganhar pensão Até os 24 anos Ou até terminar os estudos E eu só podia passar Na faculdade pública Porque se eu passasse Na particular Eu não teria como pagar Então eu tentei Pedagogia Na UDESC Que era estadual E odonto Porque eu via muito A minha mãe No consultório Pra mim Era um parâmetro Né Minha mãe trabalhava muito Ela trabalhava demais Assim Full time E eu fiz odonto Na UFSC E aí a pedagogia Pela questão das crianças Mesmo Eu queria salvar as crianças Eu sempre pensava Assim Quando eu era mais nova Eu quero Eu nunca quero Que uma criança Sinta o que eu tô sentindo hoje Então eu quis estudar aquilo Pra eu Conseguir na minha vida Ajudar e salvar Como eu queria ter sido salva Em muitas Partes da minha vida Né